E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos! Hoje, estou trazendo aí uma grande novidade para quem é fã de Farlight 84 ou, para os mais íntimos, Forte Apex Fire Max 84. A equipe de desenvolvimento está trabalhando em um ritmo impressionante, trazendo atualizações que vão surpreender a todos. Prepare-se porque temos um novo mapa e modo 120 FPS para celulares e muito mais. Bora conferir? Começando com uma notícia incrível. O jogo Farlight 84 receberá em sua próxima atualização, no dia 15 de junho, o aguardado modo 120 FPS para celulares. Isso significa que a experiência de jogo será ainda mais fluida e imersiva. E o melhor de tudo, o modo 120 FPS será compatível com smartphones que possuem tela com taxa de atualização acima de 120 Hz. Isso é incrível, né? Além disso, a equipe de desenvolvimento também está tornando o jogo mais compatível com os celulares mais fracos. A nova atualização trará uma opção de ajustes de resolução, permitindo que os jogadores com dispositivos mais modestos desfrutem do jogo sem problemas. Com a opção mínima para celulares fracos, o jogo se tornará ainda mais acessível e leve. As novidades não param por aí. Farlight 84 receberá um novo mapa exclusivo para o modo Deathmatch. Preparem-se para explorar Polar Point, uma instalação de pesquisa secreta do Prism, com um campo magnético único. Esse local foi escolhido para ser o local mais próximo do universo e foi abandonado quando o controle foi perdido. Agora, os jogadores terão a oportunidade de batalhar nesse novo campo em busca de recursos abandonados. Além das grandes atualizações mencionadas, Farlight 84 também trará outras melhorias. Agora, os jogadores poderão se comunicar de forma mais eficiente com os novos canais de bate-papo, divididos por idioma. Isso permitirá que você interaja com outros jogadores que falam a mesma língua, tornando a experiência ainda mais imersiva. E não podemos deixar de mencionar o novo evento de roleta de skins, com chances grátis. Isso mesmo, chances grátis. Preparem-se para participar do evento Sorteio de Baús Arctic Frost Wave. Esse evento trará skins exclusivas, como a do herói Duckside Bionicist e a arma Defender Aqua Frost. Além disso, há uma variedade de outros itens incríveis esperando para serem desbloqueados. Não percam essa chance. E aí, pessoal? O que vocês acharam aí das novidades que estão chegando no Farlight 84? Com o modo 120 FPS, com o mapa novo e com outras melhorias. A equipe de desenvolvimento está realmente se superando e a atualização chega dia 15 de junho. Então, fica ligado para não perder nada. Aí vocês aproveitam, já deixam o comentário de vocês sobre o que vocês acharam dessas atualizações, o que vocês acham do jogo até agora e compartilhem aí esse vídeo com os seus amigos. Pois é, se vocês quiserem que eu traga mais conteúdos como esse, é só deixar seu comentário aí e a gente faz aquela pesquisa braba, beleza? Por enquanto é só. As notícias são curtas, mas é isso aí. Obrigado a todos. Vocês são foda. Fica com Deus. E se inscreve nesse caralho aí, porra. Fui! E se inscreve no canal.